Galera! Oi! Caiu a internet, gente! Foi YouTube? Sei lá, cara! Alguma coisa caiu! Foi YouTube? Não, acho que até o Discord caiu aqui. Galera, só vou fazer mais algumas tentativas e a gente finaliza a live. A live já está mais de 5 horas ativa. A parte é cabulosa! Parece Tetris! E aí, Cavazzoni! Nossa! A internet cestou! É, foi de tempo que não caía, né? Puts! Tetris é relaxante! Galera, chegou aqui outro link de live ou... ainda é o mesmo? E agora? Puts! Tive outra notificação. Que porcaria! Essa outra notificação eu vou excluir depois, excluir essa outra live. Internet... A outra deu o primeiro like. É, aí complica. Beleza, gente. Legal, eu já estou começando a entender o funcionamento. O funcionamento da fase. Aqui... Teteris... Injected... É, é Michel. Aparentemente, sim. Exatamente, os likes são importantes. Beleza. Tetris... É, é o mesmo sentido, gente. Cada like é um like. Cada like é único. Vambora. Caramba. Trolou. Beleza. Cristiano sempre dá boas dicas Todo mundo deu boas dicas gente, agradeço cada dica Principalmente aquela dica lá, tipo, é só não morrer e eu passo Essa dica foi a principal Beleza Uh, midpoint Olha, lá tá Legal Que loucura Ficou melhor ainda É, acho que não A pressão soa Caramba, ficou difícil Já sei o que eu tenho que ficar fazendo E aí Gabi Cita É isso mesmo, eu tenho que, tipo, ficar na diagonal Pulando sempre na diagonal Sempre na diagonal, diagonal, diagonal e... Até, enfim Ah, caramba Cuidado Diagonal 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 Puts, que é isso? Vou descansar Vou descansar em HP, cachorro Puts, quase Puts, quase Puts, quase E aí E aí E aí E aí E aí E aí Meus dedos Meus dedos Não vou ter usado o casco agora não E aí 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 Acho que não precisa show jump não gente. Não presta isso. É só falar bem alto. É só falar bem alto. Acho que dá. Quaz. 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 Eu não sei. Já está... É... Estou em dúvida agora. Bora dormir, Elise. Já, já. Ai. Ai. Desisto. Por hoje. Já, já, já. É isso mesmo. Eu acho. O maior que seja. Tá bom que eu ia saber. E aí, vai usar um Firefest. Sejam bem-vindos. Salve, Salve, Fire. Beleza. Um, dois, três, quatro. Esse o que. É isso mesmo? bem-vindo, Araialos! Inés Carneiro, Heriberto, Francisco, Adriano, valeu ai! Gatayoni ai, Gatay! Bem-vindo, NTGameros, torcedor! Eita! Morri, não, não morri! Opa, 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 opa! Linda! Putz! Cara, muito estranho isso aqui! E aí, Cristiano Félix! Seja bem-vindo, meu amigo! Cristiano Félix! Caramba! 5 horas já de live, gente! Tô moído! Puts! Realmente... A hack no início começou bem, bem, bem fácil! Agora tá com umas mecânicas bem estranhas! 5 horas já de live! O que é que... Seja bem-vindo, Vaz Orris! Seja bem-vindo! O que é que? Seja bem-vindo, Vaz Orris! Opa! 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 Legal! Muito legal essa parte! Nossa, cara! Que loucura! Que loucura! Opa! 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 Muito louco essa parte! Nossa, gente! Isso aqui... É fora do comum! Cara, essa parte é muito estranha! É que exige muita precisão! Cara, eu morri na mesma parte! É sério! Última tentativa, gente! A gente vai descansar! Já era! Tivemos nossa tentativa! Cool! Temos com 40 pessoas aí! E é isso, gente! Save aqui! Já é óbvio! Geralmente as hacks estão bugando muito comigo aí! Esperando! Esperando! Save nos midpoints! Boa noite! Fica chozinha! Boa noite! Tchau! 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 Ih! Eu tô mentindo! Nossa! Até eu recebi notificação da minha própria live! Cadê? Cadê? Aqui, ó. Ó eu recebendo notificação da minha própria live. Pode isso. Loucura. Boa noite, Oliver. E, torcedor, eu já vi, cara. Não sei se eu vou jogar, não. Errei Doc Donald. Vazão Firefest. Bom descanso também, Pikachuzinha. Vou descansar sim. Pelo menos eu recebi notificação da minha própria live. Eu acho algo muito importante. Beleza. Não sei, gente. Melhor essa presença de todos aí. E mouse para frente. Eu acho que vou trazer lives. Voltar. Com o... Free Fire. Não sei se todos gostam. Muitos não gostam. Muitos gostam de Mario, Kaizo. Mas... Estou cogitando, gente. Tem um canal parado. Às vezes eu vou jogar nele. Ou nesse aqui. Não sei. I don't know, gente. É... Oliver. Eu sim. Um... Mais um Faker Insanity. E... Gente, obrigado aí pela presença. Agradeço novamente. A todos os likes. Pessoal que ficou. Pessoal que reabriu a live. Que caiu. E... Também o racheiro que veio ajudar. E deu certo. Deu bom aquela parte. E era mais ou menos o que ele disse mesmo. Mas... Não foi a primeira. Acho que em terceira. Na terceira. Ele já. Pegou. A mariotagem. Isso aí. Mas seu nome não é Oliver. Ou... Ou... Insanity. Tem que fazer resgate da princesa 2. Vamos ver. Firefest. Se for boa. Eu jogo. Beleza. Gente. Obrigado pela presença. Agradeço aí a invasão. Firefest. Todo mundo que vem na invasão também. Valeu aí maluco. Beleza. Valeu Gabicita. Pela presença linda. Beijinhos. Tchau tchau Pikachuzinha. Vamos ver mais quem. Pericles. Também. Tá sempre aí. E... É isso. Um abraço gente. Fui.